Olá pessoal, tudo bem? Nosso trabalho de hoje vai ser muito bacana. Vamos fazer um par de quadros coordenados. Hum, o que será isso, hein? Que você pode decorar a sua casa, você pode dar de presente, você pode fazer uma encomenda, vender, bem legal. Vamos ver o material que a gente vai precisar? Bem, nós vamos precisar do seguinte material. Eu tenho aqui um par de quadros, olha, cada um vem com duas placas, tá? Então ele vem uma placa maior e uma placa menor. Nós vamos usar dois. Um guardanapo decorado, de papel. É importante que vocês vejam o seguinte, o guardanapo, ele precisa ter duas estampas diferentes, mas que combinem, tá? Elas precisam combinar. Eu tenho aqui, esse guardanapo, ele tem esses dois modelos de rosa e tenho aqui outras flores que também combinam, tá? Nós hoje vamos trabalhar com as rosas. Vamos precisar de verniz acrílico, tinta decoarte americana, light buttermilk, é... 164, tinta PVA pérola, gel envelhecedor marrom tabaco. Eu estou usando o da Dayara, você pode usar qualquer marca, tá? Cola branca, rótulo azul, extra, cola instantânea, pincel chato e descernadura, rolinhos de espuma, tesoura, fita crepe, esponja de cozinha, nós vamos usar o lado amarelo, e um extenso. Vamos usar esse extenso aqui para decorar a nossa peça também, tá? Vamos começar, então? A primeira coisa que nós vamos fazer é envernizar os quadrinhos maiores, tá? Maior, tá, pessoal? Vamos entrar com o rolinho, ó, duas de mãos em toda peça, vamos secar e depois lixar. Toda peça, frente, verso, lateral, tá bom? Isso daqui é feito para que a gente impermeabilize o MDF, para que ele não absorva toda a sua tinta, tá? E dê uma proteção maior. Então, vamos fazer isso nas duas peças, intercalando a secagem. Não esqueçam que é só na peça maior, tá, pessoal? Prontinho, já apliquei o verniz nas duas partes maiores, tá? Nos dois quadros maiores, sequei, agora eu vou usar uma lixa bem fininha, quatrocentos ou trezentos e vinte, só para tirar as pedras do MDF, tá? E toda a peça, ó. Não esqueçam de passar um paninho seco para tirar a poeira, depois de aplicar a lixa, tá? E vamos começar o nosso trabalho, então. Eu já coloquei o gel envelhecedor tabaco no pratinho e vou trabalhar com a esponja levemente umedecida, tá? Levemente, pessoal. Pego o gel dessa maneira, ó, com a ponta da esponja. Trabalho em movimento circular, ó. A esponja tem que estar umedecida para que não, o produto não seque, tá? Ou então você pode, é, umedecer o MDF com um borrifador, com água, bem pouquinho, tá? Primeiro eu trabalho toda a peça com movimento circular, depois eu puxo, ó, esticando aqui. Eu quero ela bem manchada, ó. Tá? Isso aqui que eu quero em toda a peça, tá? Vamos fazer isso nos dois quadrados, tá? Frente e verso. Prontinho, pessoal. Olha que bacana que ficou o nosso trabalho, olha. Parece uma madeira velha, tá vendo? Ó. Todas as duas. Tem até uns pontos, assim, mais escuros, ó. A parte do meio não vai aparecer, né? Mas a borda. Agora, eu vou fazer uma sombra seca. Não ia fazer não, mas eu resolvi fazer, que eu acho que vai dar um outro acabamento. Vamos precisar do pincel próprio para sombra seca, que é esse pincel com ponta, tá? De cerda dura. Ou você pode usar o pituá também, aquele que a gente costuma bater o extenso, tá? Vou usar a cor Soft Black da DecoArt, que é a DA155, tá? Tiro o excesso da tinta no paninho, ó. O importante é que você gire o pincel para que ele fique com essa ponta, tá? Não faça batendo assim, não. Gire, ó. Como é uma cor escura, em cima de uma outra cor escura, eu vou carregar um pouquinho. Tá? Ponta do pincel, do pincel voltada para fora, ó. Movimento circular. Eu venho fazendo isso aqui, ó. Ponta do pincel sempre para fora, ó. Você observa que ele está quase deitado na peça, ó. Oi, descascou aqui o meu pincel. Mais tinta. Esses pincéis vivem soltando a tinta do capo, ó. Nos cantos, vocês podem fazer um pouquinho mais larga. Vamos fazer isso nas duas peças. Lembrando que eu estou trabalhando nas placas maiores, tá? Aí eu vou fazer só na parte da frente, tá? Prontinho, já fiz a sombra seca em toda a volta, nas duas peças, tá? Agora, eu já posicionei aqui o meu estêncil. Já medi, tá? E vou entrar com a cor Light Buttermilk. Pincel para bater estêncil. E aí a gente vem batendo aqui, ó. Lembrando de tirar o excesso do pincel, tá? A câmera vai tremer um pouquinho, porque eu estou batendo. E aí você vem preenchendo todo o desenho. Eu vou aplicar duas de mãos dessa cor, tá? Que é para não ficar muito forte. Ela tem que ficar meio que... Não transparente, mas ela tem que ficar parecendo meio envelhecida. Porque o fundo aqui do quadro, ele é meio envelhecido, né? Então, se eu botar uma cor muito forte, uma cor gritante aqui, não vai ficar legal. E outra coisa, só vou usar aqui e embaixo, tá? Lembrando que menos é mais. Se colocar nos quatro lados, vai ficar muito carregado. Já venho aplicando aqui a segunda de mão, ó. Enquanto eu fui chegando lá no final, a de cá foi secando. Preenchendo. Se você sentir que o seu pincel para bater extenso está muito carregado de tinta, você começa a bater no azul aqui do plástico, ok? E você vai descarregando ele, tá? Uma dica bem legal isso. Vamos ver como é que está ficando. Ó, perfeito. É isso que nós vamos fazer nos dois quadros, tá bom? Prontinho. Nossos dois quadrados maiores já estão prontos, ó. Tá? Vou deixar os dois aqui secando. E agora vamos trabalhar com os dois quadrados menores, tá? Nós vamos aplicar duas de mãos do PVA Pérola. Já coloquei aqui no pratinho. Com o rolinho, ó. Nenhum segredo, tá? Estica bem, não precisa apertar o rolinho. Nós vamos aplicar só de um lado e na lateral. Por quê? O outro lado vai ficar colado na placa maior, tá? Então não precisa de pintura. Ó. Mão leve. Duas de mãos. E vamos intercalar a secagem e vamos secar. E vamos, desculpa, vamos lixar, tá? Ó. Prontinho. Duas de mãos de pérola na placa menor. Só de um lado, tá? O outro eu não preciso. Vamos dar uma lixada pra tirar a espereza de toda a peça. Ó. Nessa lateralzinha aqui também. Ó. A ideia é que fique assim, ó. Tá vendo? Aparecendo um pouquinho do MDF. Porque a nossa peça, ela é meio antiga, né? Então não pode ser nada muito... A cor não pode ser muito fechada, não. Tá? Não esqueçam também. Passou a lixa, vem com o paninho pra tirar a espereza, tá bom? Outro lembrete, pessoal. Não usei verniz aqui embaixo, tá? Entrei direto com a pérola. A cor pérola. Verniz eu só usei na placa maior. Vamos partir agora pra colagem. Prontinho. Já cortei o meu guardanapo, tá? E agora vamos fazer a aplicação. Hoje, eu vou colar esse guardanapo de forma diferente, tá? Vocês lembram que eu sempre uso... Passo a cola, posiciono o guardanapo, coloco um saco plástico em cima e venho com o paninho alisando. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje nós vamos fazer a colagem com o ferro de passar roupa, tá? Que também fica muito legal. Então nós vamos passar a cola na placa com o pincel de cerdadura. Vou alisar com o rolinho. Vou deixar essa cola secar, ou vou agilizar a secagem. E depois faço a colagem, tá? Vamos tirar aqui as duas vias do guardanapo, ó. Lembrando que ele tem três vias, né? Duas brancas e uma impressa. Se você não se sentir bem tirando as folhas com a tesoura, você pode pegar um pouquinho de cola branca na sua mão, no seu dedo, aliás, tira o excesso, tá? Ó, e faz isso aqui, ó. Também funciona muito legal, tá? Ó, eu prefiro a tesoura, mas... Ó, funciona bem bacana também. Eu sou meio enrolado com cola, depois a cola fica grudando na minha mão, aí já viu, né? Ó, tá? Também funciona. Vamos então agora à colagem. Eu vou usar o pincel de cerda dura, de caba amarelo, a cola branca, vou passar a cola em todo o espaço aqui onde vai ser colado o guardanapo, ó. Não precisa muito a quantidade, então o importante é que você cubra todo o espaço. Lembrando o quê? Como é que a gente faz pra saber se eu já cobri todo o espaço aqui de cola? É só você olhar contra a luz, que você vai ver onde tá faltando cola. Onde não tem brilho, é onde tá faltando cola. Tá? Depois que eu passar a cola com o pincel, eu venho com o rolinho alisando essa cola, só pra tirar a marca da pincelada, tá? Meu rolinho está seco, ó. Vou pra outra. Alisar com o rolinho. Agora, eu vou secar. Ou você pode deixar ele secar naturalmente, mas como a gente tá na aula aqui, né, eu vou agilizar a secagem com o secador, tá? Prontinho, pessoal. Já sequei a nossa cola. Prontinho, pessoal. Já sequei a cola. Pode observar que tem o brilho dela, tá? Mas ela tá seca, tá? E aí nós vamos começar a nossa colagem. O ideal é que o ferro de passar não esteja muito quente e esteja no modo seco, tá? Nada de vapor. A água com papel não dá certo, né? E outra coisa. O que é muito legal dessa colagem é que se você posiciona o papel errado antes de colar, você consegue levantar ele e tirar, tá vendo? Então, você vem aqui, ó. Posiciona ele certinho, né? Ele ficou um milímetro maior do que a peça. É isso mesmo. Pra depois a gente tirar com a lixa. Ó. E venho com o ferro por cima. Vem de leve, ó. O que que vai acontecer? Você acola, vai ativar e vai colar o seu guarda-mata. Ó. O ideal é que ele não esteja muito quente, tá? Só você dar uma apertadinha de vez em quando, ó. O ideal é que não fique correndo muito, esfregando muito o ferro, não, tá? Principalmente nas bordas, né? Pra colar bem. Ó. Prontinho. Aí você vê aqui com a mão, vê se não tem nenhuma bolha, ó. Tá direitinho, tá perfeito. Tá? Vou colar o outro e vamos tirar a... o excesso aqui com a lixa de unha. Os dois guardanapos já estão colados, ó. Bem lisinhos, tá? Vamos tirar agora o excesso do papel na borda aqui com uma lixinha de unha, ó. Sobrou muito pouquinho aqui, ó. Eu mandei fazer a peça de acordo com o guardanapo. Ó. Vamos tirar toda a repapa e vamos envernizar as duas peças, tá? Aliás, as quatro peças, né? As duas placas maiores e as duas menores. Prontinho. Agora, nós vamos envernizar a peça, tá? Vamos envernizar as quatro placas. Vamos tomar um certo cuidado, porque o guardanapo, apesar de ele estar colado, a parte de cima dele ainda está um pouco desprotegida, né? Então, nada de ficar esfregando muito o rolinho. Passa uma de mão, ó. Tá? Aí nós vamos secar e passar uma segunda de mão. Isso pra não correr o risco do guardanapo rasgar, tá? Lateral também, ó. Vamos fazer isso nas... Duas peças estão com o guardanapo. Então, relembrando, duas de mãos em cada placa, duas de mãos de verniz em cada plaquinha, tá? Prontinho, pessoal. Olha que lindo que ficou o nosso conjunto, o nosso par de quadros coordenados. Deixa eu segurar aqui do lado pra vocês verem o estênis. Olha que bacana, né? As estampas combinando, né? O mesmo trabalho no fundo, tá? Pra quem quiser adquirir essas peças cruas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp, 24992510063, 24992145764. E falar com a gente, a gente manda pra vocês. As tintas também importadas, temos disponibilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima. Obrigado.